Pode ficar aqui 2 semanas até esta água ficar esverdeada. E temos crianças aqui. Somos obrigados, sempre que chover, tiram as crianças de casa, pedir em casa de alguns inquilinos ou vizinhos para acudirem sobre esta água aqui. E dentro de casa como é que é a situação? Dentro de casa, assim como fora, é a mesma coisa. Você entra por baixo. Entra por baixo esta água. Alô?